Hoje pela manhã foram anunciados os nomes do deputado federal eleito pelo PT da Bahia, Afonso Bandeira Florenci, que vai assumir a pasta do desenvolvimento agrário, e da deputada federal do PT do Espírito Santo, Irine Lopes, que vai responder pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. Ontem à noite foram anunciados os nomes do secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Fernando Bezerra Coelho, para o Ministério de Integração Nacional. Leônidas Cristino, para a Secretaria de Portos. O deputado Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira, do PT, será o ministro das Relações Institucionais. O general do Exército, José Elito Carvalho Siqueira, vai comandar o Gabinete de Segurança Institucional. E o ministro Jorge Raj continuará à frente da Controladoria Geral da União.